Na última rodada do turno, o Figueira ocupa a 14ª posição. Não era exatamente onde o torcedor alvinegro gostaria de ver o time, já que a distância para o Z4 diminuiu para 2 pontos e do G4 aumentou para 9. O Figueira encara o operário de ponta grossa em busca da quebra de jejum de 9 jogos sem vencer. E para isso, o técnico Vinícius Eutrópio não deve ter mudanças do time que empatou com o CRB na última rodada. Roberto, que irá retornar à Chape, ainda está com o elenco alvinegro. E Matheus Lucas cumpriu suspensão e a opção no banco. Quem deixou o Figueira foi o meia Juninho, de 23 anos. O atleta informou na noite desta segunda-feira, nas redes sociais, que estava de saída. Juninho atuou em 23 partidas e marcou um gol. Quem também não está mais no alvinegro é o meia Júlio Rusch, que retornou ao Curitiba depois de terminar o empréstimo com o Furacão. Já quem chegou é o atacante Juninho, de 20 anos, filho do Edmundo. O atleta chega para reforçar o Sub-23 na disputa da Copa Santa Catarina, que começa no próximo dia 8. O Furacão ainda tem a questão extra-campo. O prazo dado pela diretoria do clube para os acertos financeiros é amanhã, dia 28 de agosto. Além disso, desde o início da noite de sexta-feira, foram bloqueados os bens móveis e imóveis de três empresas e cinco dirigentes ligados ao Figueira, Ordem da Justiça de Trabalho de Santa Catarina, pedida pelo Ministério Público do Trabalho. Isso com o objetivo de quitar os salários atrasados de jogadores e funcionários referentes a 2019. Fatores extra-campo que o Figueirense terá que deixar de lado para encarar o operário e buscar a vitória para encerrar o turno mais aliviado na Série B.